Oi pessoal, tudo bem com vocês? É a Raquel do Delírios. Hoje eu tô aqui pra experimentar com vocês um lançamento que teve na Beauty Fair, que é a base fluida da Vult, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre ela antes e depois eu vou mostrar como aplicar e como ela fica na pele. Pessoal, se você já não é inscrito, se inscreva no canal pras novidades e também curta esse vídeo. Bom, primeiro pessoal, esse lançamento da Vult tá previsto para novembro ou dezembro, tá? Então ela ainda não chegou nas lojas, ela ainda vai chegar. O preço sugerido dessa base é R$ 27,90. Então assim, é um preço muito em conta pra uma base e também pra tudo que ela entrega. A fórmula dela, pessoal, é muito fluida, ela é muito líquida, tá vendo? Ó, ela é muito líquida, ela pinga. O bom disso é que ela é uma base boa pro dia a dia, porque ela é uma base leve, ela tem um acabamento mate, vocês vão ver agora no vídeo. Ela tem um toque veludado e ela tem um dispositivo na fórmula, ela tem um ativo na fórmula que faz um disfarce óptico. O que significa? Que ela disfarça umas rugas e algumas linhas de expressão finas, tá? Então, por exemplo, se alguém te ver de longe, provavelmente ela não repare nas linhas de expressão e tudo mais, porque ela vai disfarçar. Ela tem sete cores, o que pra mim não é tão bom, porque, na minha opinião, faltam algumas cores na Vult, principalmente cores mais extremos. Por exemplo, peles negras não tem tanta opção, peles muito negras não existem na Vult. E peles muito brancas. Muito brancas ainda é mais fácil de achar, mas as peles negras faltam muita variedade de cor na Vult. Pessoal, quando você for comprar essa base, se você for comprá-la, teste ela, tá? Ela não é aquela base que você abre e você acha que esse tom vai dar na sua pele. Eu abri esse tom aqui, que é o 4, o meu tom que eu recebi é o 4. Poderia ser ainda um tom menor, poderia ser o 3, tá? Mas esse aqui, quando eu vi ele no tubo, quando eu vi ele aqui, né, no conta-gotas e tal, eu falei, nossa, ele é muito claro pra minha pele, vai ficar muito claro, eu preciso do 5. Mentira, esse aqui já ficou um pouquinho escuro, ele é um tom acima da minha pele. E assim, então ela engana muito. Por favor, experimentem quando você for comprar, tá? Então, pessoal, para aplicá-la, eu já apliquei água micelar, eu vou aplicar a Lágrimas de Unicórnio da Colos pra que ela interaja com a minha pele do jeito que tem que interagir, tá? Pra que ela não sofra uma oxidação, alguma coisa assim. E vou aplicar também o Prime Time da Bare Minerals pra gente... pra gente fechar a imperfeição e tudo mais. Fechar as portas. Então, pronto. Para aplicar essa base, eu vou aplicar de dois jeitos, cada um de um lado do rosto, tá? Um eu vou aplicar com esse pincel aqui, que é o pincel Luxy, numeração 660. E eles chamam de pincel de precisão. Só que lá no workshop da Vult, eles direcionaram a gente pra usar um pincel de base que fosse muito fofo e de preferência dual fiber. Que ele fosse assim, sabe? Bem levinho, que ele não fosse aquele pincel língua de gato, que é aquele pincel duro e chato, assim. Eles direcionaram a gente a não fazer isso. Então, eu vou usar esse aqui de um lado, que ele é bem fofinho. E do outro lado, eu vou usar a esponjinha molhada, tá? Porque também falaram que é um bom jeito de se utilizar. Então, como funciona? Você abre aqui e você pinga realmente ela no seu rosto. Vai ficar lindo, né, gente? Nossa! Fica tão bonito, passa a base assim. Então, vamos passar de um lado? Eu vou espalhar com o pincel. Você pode ver que ela espalha bem, tá, pessoal? Ela espalha muito bem. Ela rende muito, sabe? E do outro lado, eu vou usar a esponjinha. Terminei de aplicar, pessoal, esse lado com o pincel e esse lado com a esponja. Eu prefiro com o pincel, porque eu sinto que ele sugou menos produto do que a esponja. Então, você, assim, tem um rendimento melhor com o pincel, sabe? Você consegue espalhar melhor e tudo mais. Então, eu prefiro com o pincel. Eu sinto que a esponja sugou um pouco da base. Mas também, não assim, não uma super diferença, entendeu? Você pode ver que ela tem um efeito mais mate, assim. Ela não é aquela base luminosa que vai deixar o seu rosto super brilhante, sabe? Ela tem o acabamento mate e é muito gostoso usar ela. Ela é muito confortável no rosto. Eu gostei pra caramba dessa base. Eu acho que o preço dela tá muito bom pro que ela entrega. Ela tem uma cobertura legal. Eu não sou uma pessoa que tem muitos problemas de pele. Eu tenho olheira e eu tenho algumas vezes uma espinha ou outra ou algum vermelhinho, assim, na pele. Eu não tenho sérios problemas. Então, pra mim, ela resolve, entendeu? Eu não diria que ela é uma cobertura alta, tá? Ela é uma cobertura média. Mas eu achei muito legal o que ela entrega. Por exemplo, pra mim, essa base já basta, entendeu? Ela tá cumprindo o papel dela na minha pele. Essa não é a primeira vez que eu passo ela. Eu já passei ela num outro vídeo pra testar e mostrar pra vocês. O que eu sinto? Aqui embaixo, eu tenho as minhas linhas de expressão. As minhas linhas são aqui embaixo do meu olho, tá? Eu tenho muitas linhasinhas aqui. E o que que eu vi? Com o corretivo e o pó, eu sinto que ela craquela. Mas isso é normal de várias bases, assim. Não é um pecado isso acontecer. E não me incomodou tanto. Talvez, assim, se eu não tivesse usado... Talvez eu tenha pecado a mão no corretivo e tudo mais. Então, assim, não me incomodou muito esse detalhe. No geral, eu gostei muito da base. Eu recomendo ela pra vocês. Ela é ótima. Ela tá com preço bom. Mas, por favor, teste antes de comprar, ok? E é isso, pessoal. A Vult arrasou nesse lançamento. Acho que só tem duas marcas que estão fazendo esse tipo de base aqui. Então, aproveite que vai lançar e vai vender muito. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Até a próxima.